O que é que eu faço? O que é que eu fiz? Eu não me sinto e não te vejo mais feliz Onde erramos? Onde eu errei? E fala logo de uma vez Porque o que foi não sei Não deixe o nosso amor acabar Não deixe o nosso amor morrer Onde será que nós estamos errando? Me ajude a resolver Sei que eu te amo e tu me amas Sei que os nossos corações ainda ardem em chamas A nossa história é tão linda e não pode morrer Preciso do seu amor pra sobreviver Não deixe o nosso amor acabar Não deixe o nosso amor morrer Onde será que nós estamos errando? Me ajude a resolver Sei que eu te amo e tu me amas Sei que eu te amo e tu me amas Sei que os nossos corações ainda ardem em chamas A nossa história é tão linda A nossa história é tão linda e não pode morrer A nossa história é tão linda e não pode morrer Preciso do seu amor pra sobreviver Sei que eu te amo e tu me amas Sei que eu te amo e tu me amas Sei que os nossos corações ainda ardem em chamas A nossa história é tão linda e não pode morrer Preciso do seu amor pra sobreviver Preciso do seu amor pra sobreviver